Então a gente tem que se preocupar com os grupos que a gente convive. Exato, exato. Isso faz total diferença. Tanto pra crescimento, quanto pra própria convivência. Pra você não ficar com aquela cobrança interna, tipo... É uma coisa que eu aprendi... Mano, eu tô com muitos aprendizados. Uma coisa que eu aprendi ao longo desse... Não, vai contar. A gente quer ouvir. Eu tô aprendendo com você aqui. Porque sabia que no meu canal burro é o entrevistado, né? Eu tô aqui pra aprender com convivência. Uma coisa que eu aprendi nesse meio tempo, estudando e tudo mais, é porque eu sou uma pessoa muito acelerada, você percebe? Eu sou muito acelerado. Minha cabeça pensa numa frequência completamente diferente. E eu me sentia... Eu ficava sempre com aquela sensação, tipo... Caramba, mano, tá todo mundo lento. Todo mundo lento, todo mundo lento, todo mundo lento. Então existem pessoas mesmo que andam numa frequência diferente. E dentro de qualquer tipo de ciclo, seja em empresa, em sociedade, qualquer coisa, a engrenagem sempre vai rodar conforme a velocidade do mais lento. Então não importa se eu, você e o Otávio que tá aqui, somos sócios. Eu, você, somos acelerado. O Otávio é mais lento. A engrenagem sempre vai rodar na velocidade do mais lento. Entendeu? Então não importa o tanto que eu tente puxar, a engrenagem sempre vai rodar conforme o mais lento. Não dá pra acelerar ele não, né? Não dá pra poder acelerar. Então a gente só tem duas coisas pra poder fazer. Ou só anda dentro da operação com pessoas que têm a mesma frequência que você, ou você que tá muito acelerado, você vai ter que dar uma regredida pra poder conseguir acompanhar o ritmo, porque senão você sempre vai ficar com aquela angústia de tipo, mano, parece que a galera não consegue acompanhar. Meu Deus, não vai, não vai. Eu penso assim também. Porque eu sou muito agitado, né? Eu sou acelerado 24 horas. Aí que minha equipe fica louca. Eu falo assim, Max, você é doido. Aí igual o meu editor, eu tento pegar, quebrar o pó com ele. Aí aprendi mais uma coisa, eu vou ter que ir na engrenagem dele. Exatamente. Aí são duas coisas. Ou você contrata a pessoa que só tem... Por exemplo, o Marco, conhece o Strider? O Marcos Strider? Já ouvi falar já. Então, o Marcos Strider é um psicólogo, orador e tudo mais. O cara é muito brabo. Ele é de Recife e hoje tá morando lá em Florianópolis. É, cuida... Ensina bastante sobre essa área da comunicação e tudo mais. O Strider, a equipe dele, só tem nego igual ele. Tipo, é ligado, não é no 220, é no 440. Então a pessoa, pra poder trabalhar na equipe dele, tem que estar na mesma frequência que a dele, sacou? Senão ele demite natura mesmo. Então ele preferiu estar com pessoas que estão na mesma frequência dele. Só que a gente sabe que pra achar pessoas... É difícil. Que estejam na mesma frequência, é muito difícil. Ele não vai conseguir ter uma equipe grande, por exemplo, sacou? Igual você tá com 18. Exatamente. Não tem como achar 18 minutos e colocar lá. Exatamente. Então, a vida é feita no equilíbrio. Vai ter o equilíbrio de eu diminuir minha frequência pra todo mundo conseguir acompanhar e tentar dar aquela puxada do mais lento da renda genalha. Dica pra galera, quando você tá com a equipe aí, aplique esse modelo aí que vai dar tudo certo pro seu negócio. Independente se é a equipe de 18, de 3, de 2 pessoas, sempre a engrenagem vai rodar na velocidade do mais lento. E pra galera que viu a gente até agora e não... Você não contou o que você faz na vida até agora. O que eu faço? Eu tô quase... Tô quase um palestrante. A galera... O que você faz? Escreveu o livro. Mentira. O que eu faço? Eu ensino as pessoas a vender pela internet, utilizando especificamente tráfego direto. Tráfego direto? Isso. Com uma agência? É. Então... Porque a gente que tá no meio do digital, nós compreendemos tudo o que quer falar. Exatamente. Mas muita gente nova aqui, esse mercado é muito novo, né? Exato. 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 Exato que eu descobri semana passada, né? Que 50% da população não tem internet. Que loucura. E eu fiquei animado com isso. Eu falei, uai, eu não sabia desses dados, não. Você vai o quê? Criar uma telefonia pra poder... Não, dá pra continuar. A internet tá no começo. Ah, entendi. Tem muita coisa pela frente. Faz sentido. Então, o mercado digital é um mercado novíssimo. Exato. Exatamente. Então, só pra galera entender. Você é uma... Essa empresa é uma agência que faz lançamento de vários players no mercado. Eu sou... Não, fazia até 2000 e até o meio de 2020, se eu não me engano. Agora não faz mais. É. Hoje a gente é focado 100% nos meus produtos e já começando... E quais são os produtos que você tem? Me fala pra galera aí. Cara, os meus produtos são em níveis diferentes. Então, eu tenho um produto que é só de tráfego, um produto que é só pra poder ensinar a pessoa a criar o primeiro produto digital e um completão que tem todas as estratégias que a gente aplica. Não, não. O acelerador de anúncios... Vamos mudar na escadinha. O anúncio express, que ensina a galera a fazer isso. Mas vamos botar aí embaixo, viu, galera? Pra vocês verem. Anúncio express. É o perpétuo na prática. Perpétuo na prática. Que é o treinamento pra quem quer criar o primeiro produto digital e o acelerador de perpétuo, que é o completão que eu tenho. Que explica tudo pras pessoas começarem. Exatamente. Que é o que a meta da galera é fazer 100 mil por mês, sacou? Num 100 mil por mês ali, né? 100 mil por mês. É bacana, hein? É bacana. Não é ruim, não. Não é ruim, não. É da hora, é da hora. Então, eu já tenho três produtos hoje. É, basicamente, três produtos. Fora a mentoria, né? A gente tá querendo abrir um mastermind em 2021 ainda. Mas, basicamente, os três produtos, a mentoria que roda e a gente tá querendo criar um mastermindzinho aí também, que a galera já tá pedindo bastante, já. Eu gostaria desse produto dois aí, que é ensinar as pessoas... É criar o primeiro produto digital. Porque eu vejo que isso é muito difícil. Pois é. É muito interessante que as coisas que a gente faz com naturalidade, pra gente é muito óbvio. Então, tipo, pra mim, criar um produto digital é muito óbvio. Só que, por incrível que pareça, a galera coloca uma dificuldade, principalmente, tipo, eu tenho uma ideia na minha cabeça e eu não consigo racionalizar essa ideia pra colocar no papel, transformar em um produto, subir numa plataforma. Então, pra mim, isso era muito óbvio. E quando eu vi as pessoas começando a pedir, eu falei, mano, não é possível que o pessoal vai querer comprar isso. E a gente compra. E compra. Exatamente. Então, pra quem tá querendo lançar um produto, esse eu consigo comprar ou não, né? Ou ele tá... Consegue. Todos os nossos produtos ficam no perpétuo aberto. Ah, tá no perpétuo agora, né? Todos, todos. Todos os produtos. Então, tá aí, galera. Se você quiser ir aprender, tá com dificuldade de ter seu produto digital, entra aí no... Como é o nome dele? Perpétuo na prática. Perpétuo na prática. Tá aí embaixo aí. Exatamente. Fácil assim, hein, cara? Fácil não é, mas é simples. Então, você acha que precisa comprar ele? Então, eu consigo já lançar meu produto digital, se eu quiser? É, lançar... Eu não gosto muito de usar a palavra... Colocar pra rodar. Vamos falar colocar pra rodar? Que é a linguagem do perpétuo. Colocar pra rodar. Consegue, sim. E a metinha dele lá é fazer os primeiros 10 mil ali, acumulados. Tem estratégiazinha. Eu tenho uma característica... Como eu sou muito prático, e eu gosto muito da previsibilidade das coisas. E como eu tô fazendo isso desde 2016... Desde 2016, criando anúncio mesmo desde 2017. Então, como eu já rodei muito tráfego pros outros, então eu consegui meio que metodologizar todas as coisas, entendeu? Então, tipo, eu consigo dar previsibilidade pra pessoa entender, tipo, cara, se você tá errando, se tá dando errado e tá acontecendo isso, é por causa disso. Então, muda isso. Se tá dando certo e você tá com esse número, é por causa disso. E faz isso, entendeu? Então, a gente custou um pouquinho, mas a gente conseguiu criar uma metodologia que dá pra poder dar meio que uma previsibilidade, mesmo que esse universo de internet é meio que imprevisível, né? Não, não existe esse exato ainda.